Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma gameplay aqui no canal Maroto Play Tamo aqui hoje com o primeiro jogo no celular, é isso mesmo galera Esse jogo aqui é o Traffic Rider, vou ver aqui ó, foi quem que nos indicou esse jogo Foi o Gabriel Carvalho Rockman, brigadão aí Gabriel Carvalho, foi ele que indicou o jogo pra gente galera Tô jogando aqui, hoje eu mudei um pouquinho aí, agora tá diferente aqui e tal, meu microfone, pá Deixa eu melhorar aqui pra vocês, bom, vamos que vamos jogar aqui, vamos ver como que é esse jogo galera Ó, configurações não, vamos, tem oficina aqui ó, potência, manejo, freios Só lembrando uma coisa aí, eu não manjo muito de moto não viu galera Galera que achar aí que eu sou viciado em moto, nada a ver hein mano Não conheço nada de moto, vamos jogar só na diversão aqui Bom, tem mais motos aí, mas a gente precisa de dinheiro, como a gente não tem, vamos ficar com essa daqui mesmo Dá pra fazer passeio, tem o modo por tempo e o sem fim e o carreira Vamos jogar o carreira que é o único que tá liberado pra gente Esse aqui pelo visto é uma cidadezinha, olha só que da hora mano, tem várias coisas aí pra gente tá explorando Vamos na primeira missão, ó, missão alcance a chegada a tempo Cumpra a missão 20 segundos antes, eu vou ganhar um goldzinho a mais É mão única na cidade no meio dia, vamos com essa FZH Turbo Vamos ver então como que é esse jogo, acho que é um joguinho da hora Deixa eu ver aqui como é que é, pode pá mano Tô aqui na imagem do acelerador Deixa eu tirar isso aqui, vou colocar aqui em cima Da hora, da hora hein mano Nossa senhora, deixa eu abaixar um pouco, deixa eu lutar aqui O jogo tá muito alto aqui velho Pronto Solvamos Aí sim moleque, ó Aí tem nosso progresso Nossa, muito da hora esse jogo hein mano Curtiu o gráfico do game Se sua velocidade ultrapassar de 100km Você poderia ganhar bônus de ponto tempo extra ultrapassando carros no trânsito Caramba, eu pensei que ele ia avisar que eu ia ganhar multa né mano Tamo aí em alta velocidade já Opa moleque, aí sim hein tio Eita porra, caímos mano Que louco Só vamos, a gente tem que chegar a tempo aí E acima de 100km por hora Costurando os carros aí A gente ganha bônus hein velho Vamos lá, alta velocidade Já até liberou ali já Eita mano, caí de novo caramba Eu sou ruim demais velho Você tá maluco Olha só, nós nascemos dentro do carro Ah da hora Bateria fraca moleque Tudo acontece quando a gente tá jogando né rapaziada Olha só como que é da hora A vida é da hora né mano Eita, eita Não tinha como mano Nossa, eu sou ruim demais velho Você tá louco Nossa, mas aqui tá um trânsitozinho hein Acabou o tempo, continuar Vai, continuar Beleza, depois de 20 segundos aí de anúncio A gente, a gente volta E aí carro parça Tá acabando 4, 3, 2 Nossa mano Em cima da hora hein velho Opa, quase derrubei aqui Beleza Missão cumprida A gente subiu pro nível 2 Ganhamos 200 moedinhas Agora recurso desbloqueado Sem fim, mão única Vamos que vamos Vamos ver aí O que mais a gente consegue O que mais dá pra gente fazer né galera Toca aqui pra ver o que o Simblues Não Não mano Fecha O que o Simblues O modo carreira significam Deixa eu ver Missão cumprida Beleza, pode par É... Potência recomendada Ali a potência recomendada é 25 Essa missão é difícil Atualização recomendada Vamos atualizar Vamos atualizar só pra ver Atualização de potência necessária Pra superar a dificuldade da missão Sim Então a gente sobe aqui Tamo com 400 De moeda Pra subir mais 5 Custa 700 e pouco A gente não tem dinheiro Então a gente continua Da forma que estamos A potência recomendada é 35 Só lembrando A gente tá com quanto de potência Eu atualizei Mas nem olhei Tamo com 25 Mano Não tem como mais atualizar Quer dizer Tem, tem Mas eu tô sem dinheiro Né mano Deixa eu ver aqui É isso a setinha Não tem como O que mais dá pra gente atualizar Eu não vou atualizar nada Eu vou deixar da forma que tá Ah É essa daqui que a gente fez Essa daqui é outra Caramba Eu tô boiando demais Velho Olha a burrice Batendo na pessoa Mano Eu tô recebendo mensagem Só vamos Só vamos Que gráficozinho da hora Véio Nossa Quase que eu passo Mano Cê é louco Só vai Só vai Poxa Acabou o tempo Já? Ah Entendi Gente A gente Pegou mais 13 segundos Aí Entendi Como a gente não tem a potência Lá necessária Ele não aumenta mais A velocidade Aí não chega mais rápido No bagulho Você vê que meu linguajar É porque eu entendo bastante Né mano Eu sou motoqueiro Vocês estão ligados Né velho Eu sou Sou motoqueiro nato Super profissional Beleza Chegamos Ganhamos 2.200 pontos Missão cumprida Mais uma moedinha ali Então vamos ver o que dá pra gente fazer agora A gente não ganhou dinheiro Né velho Alcance a chegada a tempo Pode pá Agora essa missão é difícil Precisa de uma potência de 30 A gente tá Ah Tamo com 1.325 Ganhamos sim Tá maluco Atualiza aí E Manejo Dá pra atualizar também E freios Vamos atualizar o manejo Aí pode pá Sobrou só 75 Pra gente Vamos que vamos Pra mais uma corridinha aí Vamos aproveitar Que eu tô no pique De moleque doido Mano Olha só Ó Opa Opa Vamos então A potência Se prepara Que nós tá perigoso Agora Nós andamos até na contramão Ó Vai segurando Moleque A outra A potência antiga Chegava até 106 km Agora essa aqui Tá chegando a 110 Pelo visto 6 segundos A gente vai ter que pedir aí Ah Ganhei Ah Entendi Quando começou Já contar o tempo Meu A gente tinha que chegar Naquele Naquele meio termo Ali Naquela posição ali Conseguimos bater Ganhamos mais 25 segundos Agora o esquema Opa Que delícia Moleque 6,5 Conseguimos Finalizamos mais uma Aí galera Olha só Missão cumprida Nível 3 Ganhamos mais 300 moedinhas E conseguimos desbloquear Uma moto KF450T Pode pá Ganhamos 1.231 Não Não vamos comprar a moto Agora não Vamos atualizar Essa que a gente tá A potência Recomendada Puta vida Bicho Não dá assim Com esse somzinho Você quer fazer Eu me levar strike Né mano Vamos que vamos Pra oficina Eu não vou comprar Outra moto Eu vou continuar Com a que eu tô Ah entendi Não tem como A gente atualizar Mais a potência Dessa daqui Então a gente vai ser Obrigado a comprar Outra Será Quanto que custa Essa daqui Custa 2.000 Essa aqui 3.500 É mas a gente Não tem dinheiro Então não rola Comprar agora Entendi E aí Será que a gente Consegue mano Não sei Eu vou avançar Não vou gastar Nenhum dinheiro não Vou jogar mesmo assim Vamos que vamos Jogar mesmo assim Pra ver o que vai dar Nessa corrida aí Né mano Se pá A gente vai Vai faltar tempo Hein mano Mas vamos ver Vamos que vamos Olha só Tem vários Vários Pontos aí Que a gente tem Que tá chegando A tempo Só vai Quando a gente Passa assim Perto A gente ganha Alguns segundos Nossa Ganhamos 22 segundos Ali velho Nossa senhora Você tá Ah não Os 22 segundos Foi porque a gente Passou naquele Tipo Checkpoint Sei lá Chegar a tempo Velho 9 segundos Não vai dar tempo Mano Ah não Vai sim Estender o tempo Já Só vai Com a minha Bizinha Aqui mano Olha só Que loucura Moleque Vida louca Demais Ó Puta mano Nossa Que bosta Mano Vai 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 Eu vou perder Tempo Mano Ah carro Você tá de brincadeira Comigo né Tá de Brinquês Só vai Falta só mais um Check Alta velocidade Tinha que ter como Empinar Não tem como Empinar Mano Aí não dá Né Aí não dá Não facilita Pro motoqueiro Mano Que merda Custa um Vamos continuar Aí tá vendo A gente Se a gente Não tivesse Batido Mano Tinha dado Tempo Rapaziada Olha só Que bosta Falta Alguns segundos Vai 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 Tem que Passar Na outra Bandeira Beleza Ganha mais 20 segundos Mano Esse freio Que não funciona Velho Já caiu Quantas vezes Aqui Umas 10 Olha só Eu tava Dentro do carro Enquanto a gente Tá dentro Do carro A moto Não faz Barulho Faz super Sentido Isso daí Né galera Vocês veem que É bem realista Mesmo Bagulho E tal 4 segundos Tem que passar Aí 3 2 1 Não vai dar Tempo Não vai dar Não deu tempo Rapaziada Acabou o tempo Não deu Vamos que vamos Vamos pra página inicial A gente vai ter que fazer Essa missão de novo Mas eu faço no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Comenta Compartilha Por favor Galera Indiquem mais jogos Pra celular Aqui nos comentários Tamo junto Até a próxima Valeu E eu fui E E E E E E aí